E mais um furto aconteceu aqui em Três Lagoas. Desta vez, uma proprietária de uma residência ficou no escuro após os bandidos furtarem toda a fiação dessa residência. Confira os detalhes com o Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, a gente vem falando bastante sobre furtos e roubos aqui na cidade de Três Lagoas. E olha o que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Uma mulher de 49 anos, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas. para registrar um boletim de ocorrência por furto. De acordo com ela, ela estava dentro da sua residência, quando de repente acabou a luz. Acabou, ela ficou no escuro. Ela saiu lá fora e foi ver o que tinha acontecido. De repente poderia ter caído a energia, né? Ela foi dar uma olhadinha quando ela verificou, tinham roubado toda a fiação da sua casa. A casa estava sem fiação nenhuma. Ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, registrou um boletim de ocorrência e agora a polícia tenta aí identificar e tenta encontrar o autor desses furtos aqui em Três Lagoas. O fato é que tem crescido esses furtos muitas vezes usuários de drogas que praticam esse tipo de crime para trocar esse tipo de fio aí, né? Nas bocas de fuma aqui na nossa região. O fato é que essa moça aí acabou ficando no prejuízo, ela vai ter que colocar novamente a fiação, vai ter que gastar dinheiro e os bandidos nessa hora estão aí gastando, vendendo essa fiação em qualquer boca de fuma aqui na cidade de Três Lagoas. Complicada a situação. Volto com você ao estúdio.